No vídeo de hoje nós vamos para um tutorial de como utilizar o Cube Baby da Cuvave, que é esse pedal aqui, uma pedaleira, uma mini pedaleira de guitarra. No vídeo anterior eu mostrei um review, um unboxing review dele, e hoje eu vou mostrar como que funciona, quais são as funcionalidades, como ativar e desativar funções e como importar Impulse Response e montar presets para essa pedaleira aqui. Vou ensinar tudo, um tutorial completo, com tudo que eu aprendi utilizando ela. Quer saber como é que você faz para configurar o Cube Baby, como importar Impulse Response e muito mais? Vem comigo que eu vou te mostrar. E aí, beleza? Sou Romulo Carvalho, músico e produtor musical, e você está no canal Grave Você Mesmo. Todo dia um vídeo novo falando sobre áudio, vídeo e música. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade, porque todo dia tem vídeo novo por aqui, então ative todas as notificações. Aproveita também e me segue lá no meu Instagram e no meu Facebook, porque por lá eu tenho um contato mais direto com a galera, peço sempre sugestões de temas de vídeo. Então entra lá, me segue por lá para a gente trocar uma ideia mais próxima, beleza? E lembrando que o meu curso Grave Você Mesmo a Sua Música está em promoção de R$ 149,90 por R$ 99,90, um curso completo de produção musical, onde eu ensino técnicas de gravação, edição, mixagem e masterização focado em home studio, utilizando equipamentos baratos e plugins gratuitos para você conseguir ter resultados profissionais, mesmo sem nunca ter gravado na vida. E o meu curso de videoclipes também está em promoção. Nesse curso eu ensino como gravar um clipe do zero usando um celular ou uma câmera, de acordo com o que você tiver aí na sua casa, você não precisa comprar nada. Também uso programas gratuitos para você fazer a edição pelo celular e pelo computador, tá? Eu ensino os dois métodos. Então são cursos bem completos aí, cada um deles custando R$ 149,90, mas em promoção por R$ 99,90 os links estão na descrição, beleza? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o Cube Baby. Como eu já mostrei no vídeo anterior algumas das funções dele, eu vou focar mais em como ativar, como desativar, como mexer nele, tá? Quando você liga ele, a primeira impressão é essa aqui, tá? Ele fica com essa luzinha azul piscando. Essa luz vermelha aqui, ela está vermelhinha aqui, porque eu estou com ele conectado no USB, tá? Para poder a gente fazer a importação dos Impulso Response. Mas, beleza, estamos aqui com essa luzinha azul piscando. Essa é a luz do Bluetooth. Então, para desativar essa luz, para fazer com que ele pare de buscar algum Bluetooth para se conectar, basta você pressionar esses dois botões ao mesmo tempo. Percionei, ele desligou o Bluetooth. Isso é muito bom para você economizar bateria, tá? Como eu não fico com o Bluetooth ligado o tempo todo, eu deixo desligado isso aqui. E ele tem basicamente duas funções. É isso que você precisa saber. A função número 1, que é a que vem já ativada, é a função Preset, tá? Então, você tem três Presets aqui. O Banco A, o Banco B e o Banco C, que são Presets que você pode configurar dentro do computador. E eu vou mostrar como configurar cada um deles. Esse é o primeiro modo dele. Então, se eu clicar aqui no A, ele vai ativar o Preset A. Se eu clicar no B, vai ativar o Preset B. Se eu clicar no C, vai ativar o Preset C, tá? Então, essa é a função Preset. E tem a função Live. E o que é a função Live? É uma função onde você pode modificar manualmente cada uma dessas configurações e montar um som na hora, tá? Então, se eu apertar esses dois aqui, o B e o C ao mesmo tempo, eu ativo a opção Live. Eu vou clicar em Tone e ele vai abrir o amplificador. Se eu clicar aqui em Modulação, ele vai abrir a modulação. Se eu clicar aqui em R, ele vai abrir o Reverb e o IR. Ou seja, ele não vai abrir mais os Presets. Ele vai abrir as funções aqui do pedal para você fazer modificações na hora, tá? Então, são esses os dois modos dele. Então, se eu quiser usar os Presets já montados, eu clico duas vezes e ativo a função Preset. E aí, eu posso ativar o Preset A, o Preset B ou o Preset C. Se eu quiser o modo Live, clico de novo e ele vai ativar o modo Live para poder eu ativar manualmente o Reverb e o IR, o Delay e Modulação ou o Amplificador. Ou até mesmo todos eles juntos, né? Posso montar um set com todos esses efeitos juntos. Porque, de repente, eu quero usar só um estilo, só um IR. Então, eu uso um IR aqui e eu quero, sei lá, solar e na hora do solo eu apertar um botão para funcionar o Delay. Então, eu posso configurar tudo manualmente aqui, tá? Então, são esses dois modos que tem aqui no Cubave Baby, tá? No Cubave Baby. E aí, cara, fica o questionamento. Como é que eu configuro tudo isso, né? E eu vou mostrar para você já já entrando na tela do computador. Mas, antes, ele tem um lance muito legal que é o seguinte. Se você pressionar o B e o C, deixar pressionado, ele vira um afinador. E pronto, ele afina de forma muito fácil, muito simples, o violão. Clicando duas vezes, óbvio, é o desativo, tá? O afinador. Muito legal, né? Então, além disso, né? Além dos dois modos, ele também tem esse modo afinação. Agora, a gente vai para a tela do computador aqui, que eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer as configurações do Cubave Baby. Vamos lá. Ó, estou aqui já na tela do computador. Deixei o pedal de lado aqui para a gente poder fazer as configurações. E aqui no site da Cubave, né? Você tem uma opção aqui chamada Download. Clicando aqui em Download, você vai descer aqui e você tem um plugin aqui, um programa chamado Cubeswitch. Tem para Mac e para Windows. Esse Cubeswitch, ele é o responsável por você fazer essas configurações no Cubave Baby. Vou mostrar para você como funciona. Vou abrir aqui, ó. Vou baixar o Cubeswitch. E óbvio, vamos abrir aqui e fazer a instalação dele assim que o download terminar. Para eu mostrar para você como é que eu monto os presets, como é que eu envio os impulsos para dentro dele. Enfim, vou fazer um tutorial completo para você. Pronto, com o download concluído, vamos à instalação aqui do Cubeswitch, tá? Vou clicar duas vezes nele. Ele tem um arquivo aqui. Eu vou abrir esse arquivo. E assim que o programa abre, ele faz a leitura procurando pelo seu pedal, tá? E ele já encontrou aqui o Cubeswitch. Vou clicar aqui nele. E essa é a tela onde a gente faz as configurações, tanto dos presets, quanto a importação dos impulsos, tá? Vou mostrar primeiro como a gente importa impulsos. A gente tem, basicamente, oito bancos de impulsos diferentes. E a gente pode importar impulsos diferentes para cada um dos bancos. Então, você tem oito opções aí. E como é que eu faço para baixar esses impulsos, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como você baixar impulsos. Nesse site aqui, que é um site de impulsos muito legal, que tem mais de duzentos impulsos. A gente vai vir aqui em IR Database, tá? E aqui, em IR Database, você tem vários impulsos por marca, por estilo de guitarra e muito mais. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em Martin. Vou escolher a marca Martin e vou colocar aqui na opção Search. E ele vai fazer a pesquisa. E aqui você tem vários Martins diferentes, tá vendo? Vários modelos de Martin diferentes. Tem um monte aqui, cara. Tem muitos mesmo. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, o Martin D35, que é um Martin que eu gosto muito. E você pode pegar o que você quiser aqui, tá? O som que você quiser. Você pode testar até todos, né? Baixa todos aí e testa para ver qual que te interessa mais. Por exemplo, aqui o D35, que eu encontrei aqui, ó. Vou clicar nele e aqui embaixo eu tenho a opção Link to IR Files. Vou baixar ele aqui, ó. Tem vários arquivos. Vamos baixar eles aqui. Vou arrastar eles para a minha pasta de downloads. E os arquivos de IR são muito pequenos, tá? Normalmente são arquivos de, sei lá, menos de um mega. Talvez, né? Por aí. Olha lá, 6KB é muito pouco, né? Então, tá baixado aqui um dos arquivos. E a gente vai fazer o seguinte. Agora a gente vai voltar aqui no Cube Baby. E eu vou mostrar para você aqui, ó. No IR 8. Vou botar lá no 8, tá? No IR 8. Eu vou vir aqui em Open IR Files. E vou procurar onde está o arquivo. No caso, eu joguei para a minha pasta de downloads, tá? E aqui está ele, ó. Vou clicar aqui nele. Abrir. E ele vai ser importado aqui para essa tela. Quando ele é importado para essa tela, você clica duas vezes aqui. E você pode testar o som, ó. Eu consigo testar o som. A gente não pode esquecer nunca. Nessa parte aqui, ó. Distance. Você tem que colocar em 0%, tá? Ou em 1%. No mínimo que puder, tá? Para poder funcionar o som. E já está funcionando. Aí, se eu quiser salvar o IR, é só eu clicar aqui em Save IR. E ele vai salvar no banco 8. Eu posso colocar 8 IR diferentes aqui. Se eu quiser. Eu vou salvar, ó. E ele vai jogar o IR lá para o banco 8. Legal demais, né? Aí, você me pergunta. Ah, Romulo. Como é que a gente faz agora, então, para criar um preset? Já que eu já consegui importar o IR. Já aprendi a importar o IR. Como é que eu faço para montar um preset? Aqui você tem a parte de presets, olha. Com três presets diferentes. A, B e C. Equivalente aos três botões do Cuvave Baby, né? Aqui você pode controlar o volume geral. Você pode configurar volumes independentes para cada preset. Qual IR você quer usar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8. Vou botar o 8 aqui. E eu posso aqui ativar ou desativar o pedal, tá vendo? Os comandos. Então, eu vou deixar ativado aqui o 8. Vou botar um reverb em 4. E é só isso, tá? Se eu quisesse colocar aqui um delay, eu podia ativar aqui, colocar um delay e tudo mais, tá? Mas não é o caso aqui, tá? Não vou mexer nem no tone, que eu poderia mexer, para botar um amplificador, no caso de eu estiver fazendo um preset de guitarra, ou delay e efeito. Mas eu não quero. Eu só quero o IR e o reverb. Então, o preset A, ele vai estar com volume em 82, utilizando o IR 8, com reverb no 5. E eu vou clicar aqui em Save IR. Pronto, tá salvo no meu banco de dados do Cuvave. Agora eu ativo o modo preset aqui, ó. Escolho o preset 1. E pronto, ó. Se eu quisesse aumentar o reverb aqui, por exemplo, vou aumentar no máximo para você ver como é que ele configura. Vou salvar. Salvou. Olha só como aumentou o som do reverb. Louco, né? Ah, eu quero usar o IR 5, com reverb no 3, no preset 1. Vou salvar. E olha só. Já mudou o som para o IR 5. E é bem simples, né, cara? Você consegue aqui configurar os presets. São 3 bancos. Configurar os IRs, que você pode baixar por esse site. Eu vou deixar o site, o link do site para você fazer o download, tá? Do som de violão que você quiser. Então, tem mais de 200 violões ali. Vou deixar o site do Cube Baby também para você baixar esse programa, que é o Cube Switch. Ah, eu queria... Sei lá, eu não gostei desses presets. Eu quero voltar à configuração inicial. É só eu clicar aqui em Factory Reset. Ele vai resetar todos os presets aqui. Factory IR e Factory Reset. Ele vai resetar os IRs, vai resetar os presets e vai deixar o seu Cube Baby com a configuração de fábrica. Essa, então, é a minha dica, o meu tutorial aí para você fazer as configurações no seu Cube Baby do zero, né? Como você configurar o Cube Baby. Mas me diz aí, o que você achou, você gostou, vai comprar o Cube Baby? Se você quiser comprar, compre pelo link que está aqui na descrição, porque eu acabo ganhando uma pequena comissão do AliExpress. Se você comprar por esse link, você vai estar ajudando o canal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aproveite também e torne-se membro do canal por apenas R$ 6,99. Você se torna membro e recebe acesso a benefícios exclusivos. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!